Eita vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Nova Crixás O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você clicar em emissão de certidão de negativos Mais abaixo, emissão de certidão você coloca por contribuente e cpf barra cnpj você informa o cnpj que você vai estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona, ok? Feito isso pessoal, você clica aqui em não sou um robô, aguarde um pouco até que dê o verificado E pronto, é simples, é só você clicar em emitir e aguarde um pouco E pronto pessoal, documento impresso, ok? Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Nova Crixás Muito obrigado pela sua atenção